Eu me formei em Direito aqui em Belém em 95 para 96, entreguei o diploma para minha mãe e fui atrás do meu sonho, que desde o final do segundo grau eu queria ter feito teatro, artes, e a minha mãe sabiamente falou, meu filho, escolhe uma profissão, depois você vai atrás do seu sonho. Aí eu fiz Direito, porque eu gostava de romance policial, então eu achava que eu podia ser detetive, investigador, fiz Direito, gostei, me apaixonei, me formei. Aí cheguei a trabalhar no Rio de Janeiro três anos com advocacia, mas depois o bichinho do teatro voltou forte e eu voltei para o teatro de vez. Todo mundo fala que personagem é igual o filho, que você não tem um preferido. Mas no fundo a gente tem que ter mais afinidade. Eu tenho uma personagem que é a Jezebel, que era uma professora de teatro que eu fazia na peça Surto, que eu julgo e considero ela como um divisor de águas. Eu fazia uma professora que eu dava aula de teatro, mas eu desestimulava as pessoas a fazerem teatro. Eu falava, vocês entopem os cursos de teatro, mas no fundo vocês querem fazer televisão. Então repitam comigo, eu quero fazer novela. E a plateia repetia. E teve um dia que o Gilberto Braga estava na plateia, ele assistiu e me chamou para fazer uma novela dele. Então eu acho que a Jezebel me abriu essa porta para esse mundo da teledramaturgia, para o cinema. Então eu sou muito grato a ela. Eu posso dizer que eu sou da geração novela. A minha babá eletrônica foi a televisão. E durante muito tempo eu tinha essa admiração por esse mundo e eu acho que eu entendia de forma errada. Eu achava que eu queria ser ator, mas eu acho que no fundo eu queria estar contando aquelas histórias. Eu cresci assistindo a Malu Mader. Eu sou fã incondicional da Malu Mader, mas por tabela eu era fã do Gilberto Braga, que criava as histórias que ela participava, que ela contava. Então eu achava que escrever novela era mais difícil, mais impossível do que atuar numa televisão, numa novela, num cinema, até mesmo no teatro. E quando apareceu essa possibilidade, que a Cláudia Souto, que é a autora que eu colaborei em Pega Pega, eu agarrei com todas as forças do mundo. E ela foi muito generosa comigo, me ensinou... Deu os macetes, sabe? Porque eu tinha novela na veia, eu sabia, eu entendia de novela. Mas ela me ensinou como é que é uma novela por dentro, né? O esqueleto do roteiro, a hora de dar o comercial, o clímax da cena, o gancho, o famoso gancho, para você querer ver no dia seguinte. Então essa transição foi muito tranquila, com medo, mas hoje acho que eu fiz a opção certa. Eu quero contar histórias, escrever histórias. O meu plano de vida é contar histórias, escrever, teledramaturgia, poder fazer o meu teatro, uma peça que eu produza, e um filme, de vez em quando, atuar. Eu gosto de atuar. A minha preferência de atuação é teatro e cinema. Na televisão, eu gosto de escrever, porque o ator na televisão é muito tempo, é muita dedicação, é muita espera. E eu gosto, eu sou muito agitado, eu não consigo ficar parado, esperando para gravar. E eu nunca tive grandes personagens na televisão, sempre estava ali. Fiz O Censato do Coração, do Gilberto Braga, Totalmente Demais, da Rosane Svartman, do Paulo Raume, Malhação. Mas eram personagens pequenos, então acho que por isso talvez eu não tenha tanta essa sedução pela teledramaturgia atuando. E se eu estou escrevendo, eu sou todos esses personagens, entende? Eu sou todo mundo, entende? Até o sotaque paraense veio agora. Então, nessa ordem, televisão escrevendo e atuando no teatro e no cinema. A gente é um casal, a gente era, agora não mais, a gente era muito discreto. A gente não ficava expondo a nossa vida, levantando bandeira. Mas depois desse período tenebroso que a gente está passando, enfrentando, a gente achou necessário se posicionar, expor e dizer, somos um casal, nos amamos, somos uma família feliz, uma família com problemas como toda família tem, com altos e baixos, mas, sobretudo, fazendo o bem. Tanto na vida profissional como pessoal. As pessoas gostam de ver, a gente posta o nosso dia a dia, com as gatas, com as mães, as nossas festas, as nossas tristezas, os nossos sonhos. A nossa casa, ela é um parque de diversão, entendeu? A gente, Rodrigo e eu, a gente está juntos há 19 anos, a gente se conheceu na CAL, na escola de teatro, a gente trabalha junto, a gente cria, sonha, projetos juntos, um incentiva o outro. Muita gente falava, ah, não vai dar certo, vai ter competição, não tem nada disso. Muito pelo contrário, quando um está em cima, o outro puxa, quando o outro está embaixo, o outro também incentiva. Não tem competição, tem empolgação, um estímulo, um estimula o outro. Então, a gente tem muito orgulho disso e só recebe carinho o tempo inteiro.